Boa noite. Boa noite novamente. Eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou a professora Naira Arruda. Sou graduada em processamento de dados pela FATEC. Tenho especialização MBA em TI pela Faculdade São Lucas. E uma especialização em engenharia de software pela Universidade Brasília. Atuo na área há oito anos. Dentre esse tempo que eu atuo na área de TI, sete anos dele foram dentro do Exército Brasileiro. Então, hoje atualmente eu estou na UNOPAR e aqui no IFRO. Ao meu lado e durante todas as nossas aulas, nós teremos também a presença da professora Araceli. Boa noite, professora. Boa noite, professora Naira. Boa noite, professores. Boa noite, alunos. Olá, meu nome é Araceli. Alguns alunos já me conhecem. A minha formação, sou graduada em Sistema de Informação pela UBRA. Possuo três especializações. Uma metodologia do ensino superior, mídias e tecnologias na educação, design instrucional para EAD. Atuo já há cinco anos na área, na docência, o NOPAR, o NIP e atualmente na IFRO. Desejo a vocês uma boa aula e vamos lá. Isso aí, pessoal. Bom, agora nós vamos ver a emenda da nossa disciplina. O que nós vamos ver durante todas essas aulas, durante todas essas semanas? Bom, nós vamos falar sobre levantamento, análise e negociação de requisitos. Vamos falar também de modelagem, especificação, validação e verificação de requisitos, projetos de software, caracterização, aplicação de metodologias e ferramentas de modelagem de sistemas orientados a objetos. Vamos ver também o UML, que é um fator super importante na nossa disciplina. Processos de desenvolvimento e introdução a design patterns. Então, pessoal, calma, não fiquem preocupados com esse monte de assunto, com essas teorias, que tudo será abordado de uma maneira sempre muito prática. Vamos utilizar exemplos do dia a dia para que a gente consiga entender melhor, sempre de maneira mais simplificada. Vamos aqui aos nossos objetivos específicos da aula de hoje. Ao final dessa aula, vocês terão conseguido compreender a importância de projetar um sistema, identificar os requisitos para a elaboração de um software, diferenciar as fases do processo de desenvolvimento de sistemas. A pergunta principal dessa nossa aula de hoje é por que projetar um sistema? Professora, para que eu preciso projetar um sistema? Se eu posso ir lá, eu já sei desenvolver, eu já sei o que meu cliente quer, por que eu não posso ir lá direto e já fazer o meu sistema direto? Por que, gente? Pelos cinco motivos mais importantes de tudo isso. O primeiro deles é a velocidade de desenvolvimento. Se você não tem um projeto bem feito, como você vai iniciar um desenvolvimento sem ter um projeto, você tendo um projeto, uma base dele bem feito, na hora que você for desenvolvê-lo, você vai fazer muito mais rápido, vai fluir mais rápido o seu projeto, o seu sistema. A próxima é a redução de custos, porque você vai ter menos problemas, o seu projeto está bem feito, com isso o seu sistema vai ser desenvolvido de uma forma mais sucinta, melhor, sem gastos, você vai saber exatamente quais são os custos exatos que você vai ter para o seu sistema. O próximo é menos manutenção. Sistema bem feito, bem projetado, ele tem menos custos de manutenção. Vai ter só o essencial de atualizações, essas coisas que tem normalmente atualização de sistemas. Mais produtividade, se eu termino o meu sistema no prazo, se eu termino o meu sistema, o meu projeto, dentro do que o meu cliente pediu, então eu consigo produzir mais, eu consigo ter mais possibilidades até de melhorar esse meu sistema para o próprio cliente. E o principal de todos é a vantagem competitiva. O meu cliente viu que eu fiz um trabalho bem feito, foi entregue o sistema no prazo especificado, logo, ele vai gostar do meu serviço. Eu tenho uma vantagem competitiva no mercado, porque ele mesmo vai sair fazendo a propaganda do meu serviço por aí. Então, isso aumenta a minha vantagem competitiva dentro do mercado, desse segmento. Projeto de sistema é um procedimento semelhante ao processo de construção de uma casa ou prédio de qualidade. Nós precisamos pensar sobre as formas de construção, fazer estimativas de tempo, recursos, pessoas para a realização desse projeto. Exatamente, gente. É a mesma coisa. Digamos que fôssemos engenheiro civil e chegou um cliente pedindo para você fazer um prédio, para construir um prédio daquela, da empresa dele. Para você fazer um prédio, antes de colocar esse prédio na construção, ali, no concreto, ele tem que fazer uma planta abaixo. Ele tem que ver qual a largura da coluna que vai aguentar o prédio, por exemplo, de cinco andares. Ele tem que ver quantas pessoas de mão de obra ele vai precisar fazer, contratar, quem são, quantos pedreiros, qual o tamanho da porta, a dimensão de janela, vai ter piso, o teto. Então, tudo isso deve ser projetado para aí sim desenvolver o prédio em si. É a mesma coisa para projetar um sistema. A mesma coisa para eu desenvolver um software para uma empresa, para um cliente. A diferença é que a mão de obra sua será dois ou três desenvolvedores. E não vai ser também a parte física. A gente não vai construir, literalmente, o sistema. Ele vai ser feito todo online, a parte digital. Mas é basicamente isso que a gente tem que entender. Por isso, nós temos que projetar antes. O arquiteto, ele faria, o engenheiro, ele faria uma planta baixa para saber todas essas dimensões e aí sim executar o serviço. A mesma coisa, a gente. A gente faz um projeto antes, vê mais ou menos o que vai precisar para aí sim poder executar e testar e entregar para o cliente. Para fazer bons projetos, é necessário utilizar uma linguagem de modelagem dotada de diagramas que permitam a representação de sistemas em diferentes visões. Isso facilita o entendimento tanto do cliente quanto do desenvolvedor. Ah, professora, então, tudo bem. Eu posso pegar lá, vou desenhar qualquer coisa, um projetinho, porque eu já sei o que o meu cliente quer. Vou lá, desenho uma coisa e já posso desenvolver? Não, tá, gente? Voltando aqui ao nosso slide, ele precisa estar associado a metodologias e padrões de desenvolvimento. A gente não pode desenhar de qualquer jeito. Existem padrões que, aliás, já foram testados e estudados, e decidiram que, baseado nesses padrões, a pessoa consegue, o profissional vai conseguir desenvolver melhor a sua estrutura, o seu software. Visão do produto orienta todos os processos e atividades ao longo do projeto. Quando falamos em visão, não falamos necessariamente em funcionalidade ou da parte técnica do produto, mas na visão do cliente em potencial. E o principal, para a gente desenvolver um produto, um software, o cliente precisa estar ciente de tudo isso aqui, ó, gente. As perguntas que nós devemos fazer ao cliente, para a gente entender qual é a visão dele. Quem é o meu cliente-alvo? Quem vai utilizar o produto que vai ser lançado? Qual o valor do produto adicionará? Como o produto pode ser comparado a produtos diretamente ou indiretamente relacionados? Isso aqui, ele quer dizer, qual é o diferencial do seu produto no mercado? E como ir entregar e oferecer esse valor para o cliente ou o usuário? Então, isso é a visão do produto. Isso você tem que entender, você e o seu cliente. Vamos entender para que o seu sistema, para que o sistema que ele quer, o software que ele pediu, seja muito bem feito, bem projetado. Existe uma técnica para que não aconteça esses erros, chamada Elevator Statement. Essa técnica auxilia na interação com o cliente e contribui para manter o foco no produto. e não deixar margem para a interpretação dúbia. Ela deve ser explicada em uma simples conversa de elevador, de forma rápida, sucinta e precisa. Que são aquelas perguntas que eu coloquei agora para vocês. O que o senhor precisa? Qual é o segmento de mercado que o senhor vai abranger? O que o seu cliente vai ganhar comprando o seu produto? São essas perguntas bem objetivas, sucintas e uma coisa rápida. Daí você já vai ter uma base para entender o que o seu cliente quer e aí poder começar a projetar o sistema. Alguma colocação, professora, até agora? Só complementando, professora, a importância de se projetar um sistema é que, como todos os conceitos que você já apresentou, também o fato de que, dependendo da empresa, dependendo do sistema que for desenvolvido, nem sempre a mesma pessoa que faz todo o projeto de software é o mesmo que vai implementar. Ou seja, o projeto é a base. Então, ali é uma leitura de tudo que o desenvolvedor vai ter que implementar. Então, é um documento importantíssimo e é algo que é fundamental para esse sistema ter a funcionalidade que ele necessita. Exatamente. É isso mesmo, pessoal. Agora nós vamos partir para as fases de desenvolvimento. Existe um ciclo de desenvolvimento de software que devemos seguir para que o nosso objetivo seja alcançado ao final dele. Vamos aqui aos slides. Levantamento e análise de requisitos é a nossa primeira fase. Depois vem análise de sistema e documentação, codificação, teste, implantação ou implementação. Nós vamos falar de cada uma delas aqui para vocês. A primeira fase é a análise de requisitos. É uma das fases mais importantes do nosso processo de desenvolvimento de software. Vamos ver por quê. Ela procura descobrir o que os usuários e clientes de um produto de software querem que o sistema faça. Ela é vital para o desenvolvimento dos sistemas. Os requisitos devem ser quantitativos, detalhados e relevantes para o projeto. Exatamente. Nessa análise, eu tenho que ver com o meu cliente o que exatamente ele quer que o sistema dele faça dentro do segmento de mercado que ele precisa. É importante a comunicação e o envolvimento constante com os usuários do software. Gente, o cliente tem que falar a mesma língua do desenvolvedor para que o software dê certo, para que tudo se encaixe e o seu sistema rode certinho. Eles têm que falar, eles têm que ter a mesma parceria na hora de desenvolver e o cliente na hora de se comunicar. Porque se o seu cliente fala uma coisa, você entende outra, o seu software vai demorar mais para ficar pronto e às vezes não sai da maneira como o cliente quer. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Você ouvir o cliente e entender o que ele quer. Descrever os requisitos é a parte mais crítica do processo de desenvolvimento de software. Gente, erros na análise de requisitos são até 20 vezes mais caros de se corrigir do que qualquer outro tipo de erro. Não é mesmo, professora? Alguma colocação agora para a gente? Sim, referente ao que você falou anteriormente, sobre a análise de requisitos, o quanto esse momento do cliente com a pessoa que está com o desenvolvedor precisa ter uma boa comunicação. O cliente não entende nessa área. Então, a pessoa que vai até esse cliente, ela tem que ter uma linguagem que ele consiga entender. E assim, tudo que ele falar é preciso anotar, é preciso colocar com bastante importância porque nem sempre ele vai colocar na linguagem de TI. E também, ele vai ter poucas informações nos primeiros momentos. Mas aí, conforme essa análise for sendo feita, vai sendo colhido mais dados e aí se conseguem maiores informações. Verdade. E isso é um problema ainda muito grande que a gente tem hoje em dia na hora de desenvolver um software. porque ainda há muito essa distância entre cliente e o analista ou desenvolvedor. Por isso que essa comunicação, a argumentação é muito, muito, muito importante nessas fases do projeto. Bom, vamos seguir aqui. A análise de requisitos, ela consiste em reconhecer o problema. Ela precisa especificar o sistema, planejamento, contato do analista com o cliente com a intenção de entender a visão do cliente com relação ao problema. Avaliar o problema e ver a solução possível dentro das soluções propostas. Isso tudo faz parte, são características da análise de requisitos. Modelagem, especificar os requisitos, tá certo? Eu vou passar aqui porque são apenas características, a gente vai ver mais pra frente. E a revisão é a última parte, onde o cliente e o analista avaliarão o objetivo do projeto com o intuito de eliminar possíveis redundâncias, inconsistências e omissões do sistema. Eu coloquei aqui, gente, uma charge pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa abordagem do cliente e do analista. Isso acontece demais, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Aí, esse aqui é o cliente e esse aqui é o nosso desenvolvedor. Aí ele pergunta, como o nosso site é de turismo, queria colocar uma bússola nele. Daí o desenvolvedor pergunta de novo, uma bússola, como assim? Queria uma imagem animada? Isso, quero que de acordo com a localização do usuário, que ela aponte para a praia onde temos o hotel. Aí o desenvolvedor fica, como assim? Meu Deus, eu vou colocar um site que a bússola vai estar lá, conforme a pessoa está em qualquer lugar do Brasil, ela vai se movimentando. Gente, isso é praticamente, fisicamente impossível de se fazer. Só tentando, vamos dizer que eu tente fazer isso. Eu teria que ter todas as coordenadas de todas as cidades do Brasil. Vamos dizer que essa praia dele esteja lá em João Pessoa e a gente está aqui em Porto Velho. Quando o cliente acessar o site dele, o sistema dele, o web, ele vai pegar a coordenada daquela cidade, daqui de Porto Velho onde eu estou, e aí a bússola viraria para ele até lá o litoral de João Pessoa. Então isso, pelo menos por enquanto, ainda não dá para fazer. Só que aí, como é que eu vou convencer o cliente que isso é impossível? É aí, como a professora Araceli falou, ele não entende de sistema, ele não entende de tecnologia, ele quer agradar o cliente, mas ele não quer saber como você vai fazer isso. Como a tecnologia é muito avançada, ele acha que a gente pode fazer tudo, mas não é bem assim, você tem que argumentar, ó, cliente, será que a gente podia fazer só uma imagem animada? Vamos fazer o cursor ser o desenho de uma bússola? Então você vai tentar argumentar e fazer com que o cliente entenda que às vezes essas coisas impossíveis que eles pedem, a gente vai mexer para que faça outra coisa, que esteja mais ou menos ao alcance dele e ele aceite, no final, o software dele fique daquele jeito, tá certo, gente? Vamos aqui ao próximo, temos dois tipos de requisitos nas análises de requisito, como eu vou identificá-los? São os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem a funcionalidade do sistema, é o que o sistema vai fazer, o que o meu sistema vai fazer. E os não funcionais, eles definem as qualidades e restrições do sistema. É muito importante que a gente tenha esse tipo de técnica de requisitos, os tipos de requisitos que eu vou analisar dentro do meu software. Eu vou mostrar exemplos de requisitos funcionais e de requisitos não funcionais. Exemplo de requisitos funcionais. Lembrando que eu disse para vocês que eu quero saber, nos requisitos funcionais, é o que o sistema vai fazer. Eu quero que o sistema faça. Vamos lá. O sistema deve permitir a inclusão, alteração e remoção de funcionários. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Eu quero que o sistema faça. O sistema faça que ele emita relatórios gerenciais. Eu quero que o sistema faça que cada pedido tenha um número único identificador. São chamados os IDs. Eu quero que o sistema faça uma baixa automática do estoque quando dá venda de um produto. Então, o requisito funcional. Eu quero que o sistema faça. É aquilo que o sistema vai fazer para vocês. São as funcionalidades dele. Vamos agora aos exemplos de requisitos não funcionais. Não funcionais. Lembrando, os requisitos não funcionais, eles querem saber qualidades e restrições do sistema. O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 10 segundos. Isso pode ser uma qualidade ou uma restrição. Eu garanto para você que o seu sistema, para todas as inclusões que você fizer, o tempo de resposta dele será no máximo de 10 segundos. Pode ser uma restrição e pode ser uma qualidade do meu sistema. Próximo exemplo. O software deve ser operacionalizado no sistema Linux. É uma restrição. Ele está dizendo o seguinte. O seu sistema só vai funcionar no Linux. No Windows ele não vai rodar e nem em outro sistema operacional. É uma restrição dele. Então, é não funcional. Outro exemplo. O banco de dados usados deverá ser o Oracle. É só esse banco de dados que ele vai utilizar. Uma restrição do sistema. Outro exemplo. O software não deverá revelar aos operadores nenhuma informação pessoal dos clientes. Sobre os clientes. Então, ele vai dizer assim. Vou ter níveis de usuários dentro do software. E o usuário convencional só vai ter acesso aos clientes. O nome completo do cliente. Ele não vai poder ter acesso. É uma restrição do software. Ele só vai poder... O usuário convencional só vai ver o nome completo do cliente. Os dados pessoais, endereço, telefone, CPF. Isso aí já vai ficar em um outro nível operacional dentro do software. Beleza, pessoal? Então, passando aqui para o próximo. Para a gente pegar... Como que eu vou fazer o levantamento de requisitos? É só chegar, perguntar do cliente o que ele vai fazer? Fazer aquelas perguntinhas ali da visão do produto? Não. Existem técnicas para que eu possa levantar esses requisitos, analisar esses requisitos e aí sim implantar no início do meu projeto. As técnicas são essas. Vamos aqui aos slides. A primeira delas é a entrevista. Consiste na investigação direta com os clientes e usuários. Ele deve ter perguntas objetivas e evitar o constrangimento dos participantes. Ele pode também ter perguntas, gente, descritivas, tá? Descritiva. Então, algumas perguntas são subjetivas, que ele pode ir descrevendo o problema que está acontecendo dentro da empresa e perguntas objetivas, sim ou não. Sim ou não, para algumas funcionalidades, operações do software. Esse é o primeiro tipo de técnica do sistema, das análises de requisitos. Próximo é o questionário. Ele também pode ter perguntas fechadas, tem perguntas abertas, porém, ele não há troca de informação face a face. Eu não vou lá com o meu cliente conversar com ele, olhar para ele e saber exatamente o que ele está precisando. O questionário, eu vou na empresa, entrego o papel, os questionários e depois passo e recolhe. Também é, mas professor, eu posso utilizar o questionário, posso utilizar a entrevista, eu posso utilizar várias técnicas ao mesmo tempo para poder pegar esses requisitos? Pode, pode e deve. É até melhor. Você vai ter uma análise de requisitos boa, bem feita, se você não fizer vários tipos de técnicas. Próxima técnica utilizada é a observação direta. O analista dispõe de tempo para observar diretamente quem desenvolve o trabalho. Isso é também uma técnica bem interessante, porque o analista ou desenvolvedor, ele vai lá na empresa e ele olha em loco o que os usuários funcionários utilizam no trabalho, como é que eles estão fazendo, como eles estão desenvolvendo, o que eles querem sistematizar aquela parte que eles ainda fazem manualmente. Então, isso também é muito interessante. O analista vai lá, ele já vê quais são os problemas direitinho, anota, faz anotações, e depois leva de volta para a empresa para aplicar nos requisitos principais. A próxima técnica é o brainstorming, que é o chamado tempestade de ideias. É uma reunião com pessoas de diferentes níveis de informação e conhecimento sobre o sistema desejado. A discussão em grupo é conduzida por um mediador. Hoje em dia, usa-se muito o brainstorming em reuniões dentro de empresas para desenvolver qualquer tipo de projeto, tanto faz de sistema ou projetos, construções ou outros tipos de projetos. O brainstorming, ele pega os colaboradores de vários setores que vão utilizar esse novo sistema, ou um sistema que vai ser melhorado, e todos eles vão participar dessa reunião. Essa reunião vai estar o analista, o desenvolvedor e os usuários que vão utilizar o sistema. Eles vão dar ideias de como o sistema pode ser feito. Olha, eu preciso, eu preciso fazer, eu acho legal ter um botão que vai ajudar a gente a fazer tal coisa. Aí o analista, o desenvolvedor vai lá e anota. Então, dentro dessa brainstorming, são as tempestades de ideias. Cada um dá uma ideia diferente sobre o que acha que pode ser melhorado dentro do sistema. Aí, esse pessoal que participa dessa reunião, são chamados de stakeholders. Os clientes, usuários e o analista de sistemas que vão discutir essas ideias. Próxima técnica é o protótipo de tela. Uma simulação de telas de uma aplicação, a qual permite ao usuário visualizar a aplicação que ainda não foi produzida. Aqui no nosso próximo slide, eu coloquei para vocês um protótipo de tela feito à mão. Então, desse lado aqui, ele vai poder mostrar para o cliente como ele entendeu o sistema que ele quer implantar. Aqui do lado, eu coloquei já o aplicado num sistema, num aplicativozinho chamado Pencil. Essa lista aqui, pessoal, são a lista de alguns aplicativos que vocês podem baixar para testar também. O Mocaps, Framebox, Wireframe, Pencil e o JustMind Prototype. Essa telinha aqui é a do Pencil. Também é um aplicativo bem leve, baixar. É bem fácil de utilizar também, vocês podem usar. Professor, eu posso utilizar o Pencil, eu posso fazer o protótipo de tela só no aplicativo, sem fazer o esboço na mão? Pode, pode também. Eu posso fazer os dois, tanto no papel quanto na mão? Pode também, melhor ainda. E desde que você mostre esse passo a passo para o seu cliente, porque ele tem que estar perto, ele tem que ver como é que isso está acontecendo, como ele está evoluindo. Vamos lá? Próximo slide. E próxima fase do nosso ciclo de desenvolvimento. É a análise de sistema, é a documentação. Ela deve transformar os dados colhidos na fase de requisitos em diagramas. Então, esses aqui são os diagramas que nós vamos ver, os diagramas que nós vamos ver dentro das nossas próximas aulas. Está certo, gente? Nas próximas aulas nós veremos os diagramas UML, mais especificamente dentro do ciclo de desenvolvimento. A próxima técnica é a arquitetura, que faz parte também do ciclo. É uma das tarefas fundamentais no processo de criação de um software. É a definição da arquitetura do projeto. Eu tenho aqui para vocês os fatores que influenciam a definição da arquitetura. O primeiro fator é a arquitetura do hardware. O seu sistema cliente, o seu sistema vai rodar, ele precisa rodar num computador que tenha no mínimo 2 GB de memória, um processador, um i3, um core 2 GB, são essas especificações do hardware. Está certo, gente? Próximo. Qual o banco de dados que eu vou utilizar? Se é o MySQL, se é o Oracle. Então, tudo isso tem que estar especificado na arquitetura. Qual é a linguagem de programação que vai se desenvolver esse sistema? Java, é JavaScript, é o C Sharp? Quais são as bibliotecas, os subprogramas utilizados nesse desenvolvimento? Quais são as necessidades de desempenho, de portabilidade do meu sistema? Eu vou poder usar esse meu sistema num tablet? Posso usar o seu software no meu smartphone? Qual a portabilidade do seu sistema? Isso o seu usuário vai querer saber também. Qual é o sistema operacional utilizado? É o Windows? É Linux? Posso usar o Macintosh? Se eu vou poder usar no meu celular, vou usar o Android? Vou usar o iOS? O Windows Phone? E assim vai. Quais são os protocolos de rede que eu vou utilizar? É HTTPS? É só HTTP? E isso também faz parte da arquitetura. Qual é o ambiente de interface gráfica? Os sistemas antigos, ele vai ter? Precisa ser mantido uma base de dados? E a documentação, que é a parte do OML, os diagramas que o seu sistema vai utilizar. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo de um sistema de senha. Aqui ele exemplifica bem direitinho para a gente quais são a parte de arquitetura desse sistema. Aqui está o cliente. Ele vai chegar... Aqui eu tenho um banco. Um banco. Ele vai chegar lá no meu terminal de atendimento. Vai retirar a senha dele. Ele vai esperá-la na sala de espera. Nessa sala de espera eu tenho TVs corporativas que vão auxiliar o cliente na hora que a senha dele for chamada. Essas TVs... Tudo isso faz parte da arquitetura. O meu sistema de senha, ele vai precisar de um totem de atendimento para tirar a senha do cliente. Ele vai precisar ter uma sala de espera. A TV corporativa é aquela que fala a senha. E essa também é uma TV que verbaliza. Então, ela vai dizer senha 325 guichê 2. É uma TV corporativa. Esses dados são passados pelo servidor local. Tanto para tirar a senha, quanto as informações que vão para a TV corporativa. E vai ser mostrada aqui na sala de espera. E aqui eu tenho os caixas. Cada caixa tem um computador com o seu sistema operacional. Cada caixa vai ter a especificação do computador para poder ele funcionar. Então, esse exemplo do sistema de senha é um exemplo bem prático de arquitetura do software. Vamos passar aqui adiante. E a próxima técnica, o próximo ciclo, nossa próxima fase é a codificação. Os diagramas gerados são passados para o desenvolvedor. Gente, a fase de codificação nada mais é que a parte do desenvolvimento. É aí que o seu programador, o desenvolvedor vai escrever o código para ele poder ser gerado. Próxima fase é a fase de teste. É o processo de execução do produto para determinar se ele atingiu suas especificações e funcionou corretamente. Existem técnicas de teste existentes. É a estrutural e a técnica funcional. Vamos vê-las agora. A técnica estrutural ou teste de caixa branca, ele avalia o comportamento interno do componente do software. Vou mostrar aqui no próximo slide como ele funciona. O testador tem acesso ao código fonte da aplicação. Ele vai passar por dentro da estrutura do meu sistema. Ele conhece a estrutura interna do produto sendo analisado e possibilita que sejam escolhidas partes específicas de um componente. Próximo slide. Aqui eu tenho um exemplo bem prático. Está aqui o meu script de comando do meu sistema. Aqui eu estou aplicando os testes de caixa branca. Observem que está passando a linha aqui. Aqui é o teste sendo executado. Ou seja, ele varre todo o meu script. E ele vai passando. Onde tiver erro, ele vai demonstrar para mim dando o resultado. Certo? Então a gente vê o procedimento acontecendo. O próximo técnico é o teste funcional ou teste caixa preta. Diferente do teste caixa branca, o analista não tem acesso ao código fonte e desconhece a estrutura interna do sistema. Olha aqui a caixa preta. Os dados de entrada são fornecidos, mas a gente não vê nada do que ele está fazendo lá dentro. E ele mostra só o resultado final. O resultado obtido e comparado a um resultado esperado previamente conhecido. Outro tipo de teste dentro dos ambientes corporativos. Temos o DEV, que é o teste de desenvolvimento. O QA, que é o Quality Assurance. E o PROD. Esses tipos de testes, eles são realizados dentro do ambiente corporativo, pessoal. O DEV é o desenvolvimento, eles utilizam o software dentro da empresa. Eles ficam utilizando os dados da empresa e fazendo os testes lá dentro. Eles, os próprios desenvolvedores, utilizam o software dentro da empresa. O QA é o Quality Assurance. Eles são disponibilizados para o usuário final, novas versões dos sistemas. O analista instala, vamos dizer, em duas máquinas lá da empresa onde vai ser instalado o sistema. Essas duas pessoas vão ficar utilizando a nova versão do sistema e vão verificar se tem erro, se demorou para responder, se teve algum erro de botão que não funcionou, ou alguma resposta que não obteve. Então, esse é o teste de qualidade, o Quality Assurance. Esse, o sistema já vai estar na empresa, porém, sem dados reais, só para testar mesmo. E o teste de produção. Esse sim, uma nova versão estável do sistema é instalada com os dados reais. E mantendo todo o monitoramento de erros. Ele já vai utilizar, porém, eles mantêm o backup, mantêm o monitoramento de erros, para saber certinho se vai funcionar. E a última fase do nosso ciclo de desenvolvimento é a implantação ou implementação. Após a fase de testes, quando deve ser concluído, os usuários não identificarem mais nenhum erro no sistema. O sistema está pronto para ser implantado. E detalhe, tem que ser feito um treinamento, tem que ter um programa de treinamentos. O melhor é que tenham salas e laboratórios adequados para os seus colaboradores e funcionários utilizarem quando o sistema for implantado. Bom, pessoal, concluindo a nossa aula de hoje, nós vimos aí as fases de desenvolvimento, vimos uma técnica de visão de produto, vimos também a parte das documentações, dos testes que foram feitos. Para concluir, eu quero deixar para vocês que o ciclo ou o processo de desenvolvimento de software sempre estará em constante continuação, manutenção e aperfeiçoamento. Ou seja, o sistema, o software, ele nunca está concluído. Pronto, entreguei isso aqui para o meu cliente, não vou mexer mais nele nunca mais. Não é assim, ele sempre vai ter uma atualização, arrumar um conserto, ele sempre vai ter alguma coisa. Está certo? Bom, pessoal, para a nossa atividade de sala, eu preparei para vocês uma coisa bem simples. Eu tenho certeza que vocês vão fazer sem olhar no material, hein, pessoal? Não vale olhar, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar aí o que a gente acabou de conhecer. Observe a imagem abaixo. Ela mostra o ciclo de desenvolvimento de software. Descreva o passo a passo de acordo com o que cada figura representa, considerando a fase de desenvolvimento do sistema. Então, a nossa atividade de sala é bem simples. Vocês vão identificar cada figura dessa com as fases de desenvolvimento e descrevê-las com as próprias palavras de vocês. Vêem o que ela faz, o que essa fase faz dentro do projeto, se é importante, se não é. E daqui a pouco a gente volta para saber as respostas de vocês. Até logo. Tchau. 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 Olá, alunos. Estamos de volta aqui com a nossa atividade de sala. Professora Araceli, tivemos alguma participação do pessoal aí do interior, daqui da capital? Alguma resposta aí para a gente? Sim, nós tivemos uma participação do Polo de Jaru, professora. E também, assim, só que considero pouca ainda a participação. Gostaria que os tutores e que os alunos mandassem suas respostas, tirassem dúvidas, porque essa parte da interação, ela é muito importante para o aprendizado de vocês. É um momento, assim, em que, por exemplo, se você mandar uma resposta, se a sua resposta não estiver de acordo, a professora vai ali, vai corrigir, você vai poder compreender e você vai poder terminar a aula conhecendo mesmo o assunto, né? Então, o Polo de Jaru teve uma participação, o aluno Carlos e Fábio. Parabéns aí, Carlos e Fábio, pela participação. Eu quero mencionar também o Polo de Costa Marques. Gente, eu sou filha de Costa Marques, sou natural de lá. Então, ó, pessoal de Costa Marques aí, vamos participar, hein? Vamos fazer jus aí à nossa cidade. Vou esperar vocês nas próximas aulas, participando das nossas aulas, tá? Grande abraço aí para o pessoal de Costa Marques. Então, agora nós vamos responder a nossa atividade de sala. Vamos ver qual é a resposta correta da nossa atividade, como realmente esse ciclo vai funcionar, como a gente vai trazer na parte prática do nosso sistema, do nosso projeto de software. Vamos aos nossos slides aqui. Bom, na primeira fase, gente, a fase correta dessa primeira fase aqui, do nosso ciclo, é a fase de análise de requisitos, do levantamento dos requisitos. É nessa fase que eu vou perguntar ao meu cliente quais são as características do produto que ele quer apresentar. Vamos trazer isso para o mundo real. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um comércio de material de construção. E ele quer informatizar esse sistema dele, levar para a web. Ele quer vender na web. Os produtos que ele tem na loja dele, ele quer vender também na internet. Ele quer um sistema web. O cliente pode comprar pela internet, o cliente pode ter esses produtos em casa, vai ter entrega em casa, ele vai ter os produtos lá em casa online. Esse cliente, ele vai me procurar. Eu, analista, eu, desenvolvedor. Ele vai chegar para mim e dizer assim, Ô, Naira, eu estou querendo informatizar a minha empresa. Eu quero colocar, eu quero vender os produtos da minha loja também na web. Ah, ok. E o que você precisa? Aí eu vou lá na visão do produto, utilizo aquelas questões que nós vimos anteriormente. Qual é o público-alvo que o senhor quer abordar? Bom, Naira, eu quero abordar assim, eu vendo material de construção. Então, o meu público-alvo é o público em geral. Quem vai construir, quem tem casa, o próprio pedreiro, o próprio engenheiro. Então, esse é o meu público-alvo. E qual o diferencial do seu produto? O que o senhor vai querer? O que vai ser diferente no seu site de venda que vai oferecer que o cliente vai procurar o seu site para comprar? Bom, eu vou oferecer ofertas, eu vou oferecer descontos, eu vou oferecer entrega grátis, se for dentro da cidade. Enfim, ele vai, o cliente vai dizer para mim o que ele precisa. Isso é o levantamento de requisitos, que é a nossa primeira fase do nosso sistema, do nosso projeto. Então, o cliente vai vir me procurar. Ele vai vir até a minha empresa ou até mim. Não sou eu que estou ofertando o produto, como foi dito aí. Então, nós vamos, o cliente aqui vai vir até mim e vai dizer qual é a proposta que ele quer. Está certo, gente? Então, essa é a fase do levantamento de requisitos. Vou, posso utilizar a visão do produto, o elevator statement, saber quais são realmente o objetivo do meu cliente vendendo material de construção pela internet. Está certo? Depois, eu posso utilizar as técnicas de entrevista. Isso tudo está dentro da fase de análise de requisitos. Eu vou utilizar a técnica de entrevista. Eu posso utilizar o questionário. Dentro, os próprios funcionários, o que seria, o que ficaria mais fácil o trabalho deles com o cliente que está lá fora. Eu posso utilizar a técnica do protótipo de tela. Eu vou mostrar para o meu cliente, vou desenhar no papel. Ou eu vou utilizar um aplicativo de sistema para poder mostrar para ele como vai ficar o site dele com o sistema que vai utilizar. Isso tudo faz parte da nossa primeira fase do ciclo de desenvolvimento, que é o levantamento. E é uma das fases mais importantes dentro do projeto. Porque é a partir daí que eu vou conseguir entender o que o meu cliente quer e conseguir mostrar para ele, desenvolver para ele o sistema que ele tanto precisa para o segmento de mercado dele. Voltamos aqui aos nossos slides. A segunda fase, deixa eu colocar aqui a primeira. A segunda fase, gente, é a fase da documentação. Documentação. Ou a fase da análise de sistemas. Nessa fase, eu vou transformar todos os dados que eu peguei de análise de requisitos na análise. Todos os levantamentos, todas as entrevistas. O brainstorming, lembra da reunião de várias ideias, que também é uma fase muito importante da fase de requisitos. Todo esse material que eu adquiri, todas essas informações que o meu cliente quer para o site dele de material de construção, que ele vai vender os produtos dele pela internet, eu vou aplicar agora na minha parte de documentação. É a minha segunda fase do projeto. Eu vou pegar os requisitos que foram colhidos e vou aplicar em diagramas. Esses diagramas que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Diagrama de caso de uso, diagrama de atividades. Todos esses, cada diagrama desse tem uma função dentro do projeto. É a parte que eu vou desenhar para o meu cliente o que vai ser o produto dele final, como vai ser desenvolvido o software para ele. Está certo? Vamos voltar aqui para a nossa atividade de sala. A terceira fase, gente, é a fase que a gente pode dizer a mais demorada. É a fase da codificação. Fase da codificação. Depois eu pego todos os meus levantamentos de requisitos, passei para a fase da documentação, eu escrevi tudo que eu vou utilizar, toda a parte que eu vou precisar, também a parte da documentação, inclui a arquitetura, qual é a estrutura que eu vou precisar para esse sistema, em que plataforma o meu sistema vai rodar. Então, na terceira fase da codificação, é onde o meu desenvolvedor vai atuar. É ele que vai começar a escrever o código. Qual é a linguagem de programação que eu vou utilizar? É um JavaScript? É um C Sharp? O que eu vou utilizar? C++? Qual é a linguagem que vai ficar melhor, mais leve, para que o sistema do meu cliente, de material de construção, rode tranquilamente em qualquer tipo de configuração de computador. Da mais simples até o computador mais forte. para que ele rode também em qualquer navegador. Ele vai poder rodar no Mozilla Firefox, no Internet Explorer, no Google Chrome, enfim. Então, essa parte do desenvolvimento é a mais importante, e vamos dizer também, a mais demorada. Porque, quem vai desenvolver, quem vai desenvolver, só um, só vai ter um programador fazendo isso? Eu vou ter mais dois, mais três? Quem vai fazer? O ruim de ter muitos programadores fazendo a mesma coisa, é que ninguém sabe aonde parou o que. Então, o ideal é que seja um, para fazer todo o desenvolvimento, toda a codificação, daquilo que a gente desenhou, que documentou, e toda a análise de requisitos, para que seja, enfim, feito o script do seu software. Na quarta fase, é a fase de testes. A fase de testes, vamos dizer que ela pode também ser demorada, dependendo do tipo de software que o meu cliente quer. No caso do software, do material de construção, quais são os tipos de testes que nós vamos fazer para ele? Eu fiz, na terceira fase, o meu desenvolvedor já fez todo o código, já escreveu todo o código do software, e ele entrega, está pronto, terminei. Beleza, então agora vamos testar, para ver se vai funcionar todas as funções desse sistema. Tudo bem, ele vai testar, vai mostrar para a gente, se ele está dando algum erro, se está dando algum outro problema de informação, se quando o cliente clicar no produto, por exemplo, o cliente quer comprar uma telha, lá no site do meu cliente de material de construção, ele clica na telha, ele tem que abrir uma outra página, certo? Para especificar a parte técnica da telha, o preço, quanto fica para entregar, vamos dizer que dê algum problema nessa parte aí, quando o cliente for clicar na telha, e ele não vai abrir a próxima parte, a próxima página. Opa, deu problema no sistema, então vamos refazer, entra de novo, pode voltar a fase, professora? Pode, pode voltar a fase, volta para a parte de codificação, vê onde é que está o erro, acha a linha, por que ele não reconheceu, usa o teste caixa branca, que é um tipo de teste que nós temos, de sistema, o teste caixa branca, faz ele passar para ver se a condição, dentro do seu script está certa, eu vou precisar também que vocês tenham revisado, e leiam bastante as matérias, a matéria de programação orientada a objetos, isso a gente vai ver aí durante todas as nossas aulas, vamos ver, abordar a parte de diagrama, de orientação a objetos, esses desenhos, nós vamos sempre estar pegando, olhando isso daí, isso daí, está certo gente? professora Araceli, tem alguma colocação aí para a gente, dentro das nossas fases, dos nossos, da análise de requisitos? É, mas, mas para complementar também, né, essa atividade, porque, a resposta dessa atividade, é o resumo de toda a aula, ok? Então, é, muito importante a gente observar cada fase dessa, e, e dentro de um projeto de software, acompanhar de forma bem detalhada cada fase, é, a análise de requisitos, por exemplo, é uma fase que, dentro do projeto, você pode colocar um cronograma também, né, de tal período a tal período, nós vamos desenvolver, a parte de análise de requisitos, até porque o seu cliente, ele vai querer um, ele vai querer uma data, um prazo, um prazo, que você vai poder entregar, esse produto para ele, e, o projeto de software, ele é justamente, é, o carro-chefe, o fundamento, que vai poder te dar essa base, para você calcular um tempo, e você já tem que calcular um tempo assim, é, de forma que, não atrase, né, você já vai, determinar mais ou menos, sabendo que pode acontecer, essas voltas, nas fases do desenvolvimento do projeto, mas que vai dar dentro daquele prazo, que você já estipulou, então, para análise de requisitos, quanto tempo você precisa, né, para, para, concluir, a análise de requisitos, um mês, dois meses, depende do sistema, depende, né, do seu cliente, depende do que ele vai precisar, a parte de documentação, também, dependendo do que você, dos dados que você vai precisar, por esse sistema, a parte de documentação, também, é bem, detalhada, precisa de tempo, precisa de, de bastante, detalhes, e de bastante, observações, para chegar na fase de, de codificação, quando chega na fase de codificação, é, é uma fase assim, que já é, colocar a mão na massa, que ali, você já tem que, o, o desenvolvedor já tem que estar com aqueles dados, bem claros, dados concretos, né, do que, do que ele vai desenvolver ali, principalmente, dependendo da linguagem que ele for usar, de programação, porque se ele for usar uma linguagem de programação, mais moderna, mais, né, robusta, então, uma linguagem difere da outra, nesse sentido, aí, para chegar na fase de testes, é o momento em que, pode ser que volte lá, na análise de requisitos, pode ser que, né, tenha que passar por todas as, mas, é, é bom evitar, mas, é, esse é o objetivo do, do projeto, né, de software, exatamente, para quando chegar lá, no usuário final, que realmente não tenha mais nenhum, tipo de problema, que não tenha que, voltar no projeto, para que a pessoa, possa usar o sistema. Verdade, só para, é, voltar na fase da codificação, eu vou dar o exemplo do prédio, que eu falei no início, quando a gente vai, construir um prédio, o engenheiro civil vai construir o prédio, ele fez o projeto, a fase da codificação, é a fase da construção do prédio, é a parte onde os pedreiros vão atuar, a mão de obra, é, é, o serviço, é onde eles vão começar, a colocar os concretos, colocar a madeira, o, 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 o tijolo, é, essa fase da construção, é a mesma fase da codificação, dentro do nosso sistema, é onde, o desenvolvedor vai, colocar justamente, a mão na massa, é ali que ele vai construir, o sistema, construir, o software, então voltando, a nossa fase de testes, o outro tipo de teste, que nós temos também, é o teste caixa preta, lembrando, o teste caixa branca, ele passa por dentro, de todo o meu, de todo o meu comando, de todo o meu script, e sai procurando erros, ele sai procurando erros, como vocês já viram, alguma coisa de, de programação, nas disciplinas anteriores, ele tem também, uma fase de teste, do, da caixa branca, que é o teste de, condição, por exemplo, se, está lá no, no site de construção, material de construção, se, clicou na telha, e não tiver em estoque, então, ele vai ter que dar uma mensagem, produto indisponível, isso aí, está dentro do meu script, dentro dos meus comandos, ele vai ter que ter uma condição dessa, se, telha, for zero, dentro do estoque, então, tem que dar a mensagem, de produto não disponível, isso, o teste de caixa branca faz, se, tiver dando algum problema, nessa condição, ele volta, e me diz que está, ó, tem erro ali, tem problema, tem que voltar, a outra linha, para a gente ver, o que está acontecendo, isso é só, mais um exemplo, e os testes corporativos, né, nós também vimos, esse teste de ambiente corporativo, é feito dentro, da empresa, tanto, na minha, que eu sou o analista, que estou desenvolvendo o cliente, para o cliente, o sistema dele, quanto dentro, da empresa dele mesmo, lá na loja de material, de construção dele, eu posso fazer, esses dois, essas duas aplicações, o desenvolvimento, que ali mesmo, dentro da empresa, o desenvolvedor, vai testar, o site, vai ver se as compras, podem ser realizadas, como esse produto, vai ser entregue, né, se, ao, dar o comando ali, de comprar, e a compra realmente, for efetivada, ele já vai dar baixa, no estoque, que tem que ser o estoque, tanto, o físico, da empresa, quanto o estoque, online, também do sistema, então, isso tudo, a gente tem que testar, depois, vem o teste, de qualidade, o quality assurance, esse aí, eu já vou instalar, uma nova versão, lá na empresa, do meu cliente, de material de construção, ele vai ver, se demora muito, para aparecer a imagem, do produto, que ele quer visualizar, se demora muito, a parte de, dele listar, todos os produtos, se o cliente, vai precisar, logar no site, ele precisa, logar para efetuar, uma compra, quais são os dados, que serão, exigidos, para o cliente, se cadastrar, quantos endereços, ele vai ter, se vai ter endereço, de trabalho, endereço de entrega, endereço de cobrança, tudo isso, tem que estar especificado, dentro do meu sistema, e testar, para ver, se tudo está funcionando, cada detalhe, cada botão, deve ser testado, antes, de entregar, para o meu cliente, da loja de materiais, de construção, e o último, tipo de teste, de ambiente corporativo, que é, o final, ali, a produção, ele já vai, colocar a versão nova, com os dados novos, já para utilizar, esse é o teste final, quando ele não der erro nenhum, nem de tempo de resposta, nem de imagem, faltando, nem de problema, na hora de, efetuar a compra, ou o preço está errado, esse produto, não tem esse preço, tem que mudar, então, tudo isso, enquanto tiver, não tiver erro, mais nenhum, aí sim, a gente pode passar, para a próxima fase, que é a fase, a nossa quinta fase, a fase de, implantação, implantação do sistema, é nessa fase, pessoal, que eu vou entregar, efetivamente, o meu sistema, para o cliente, então, essa fase sim, eu já estou, com tudo testado, o software, já está, todo feito, o layout, o hardware especificado, parte de arquitetura, documentação, está tudo pronto, está tudo certo, então, eu entrego, para o meu cliente, e o melhor, como a professora Araceli, tem prazo, para entregar, então, se eu conseguir, entregar, o meu, o meu, o meu sistema, no prazo, que o meu cliente pediu, no prazo, que eu acertei com ele, isso, eu garanto, mais competitividade, no mercado, eu consigo, produzir mais, porque eu entreguei, o meu projeto, no horário, e eu posso sim, então, começar um outro, e até aperfeiçoar mais, esse meu, software, que eu entreguei, para o meu cliente, e com isso, eu ganho credibilidade, no mercado, e o meu cliente, vai estar satisfeito, vai estar feliz, com o software dele, funcionando, lembrando, ah, professora, acabou aí, entregou, o sistema, então, tá, parou, agora, esquece, o material de construção, não vai ver o cara, nunca mais, não, eu vou vê-lo sim, porque, tem a fase da manutenção, da atualização, da página, da atualização, dos produtos, tudo isso, também faz parte, agora, isso aí, já é uma outra, parte, uma outra parte, de manutenção, eu não, vou mais mexer, com, o desenvolvimento dele, eu não vou mexer, mais com teste, aí, já é uma outra, parte, só, para manutenção, normal, do sistema, atualização, atualizar produto, né, ele quer mudar, o layout, quer mudar, a cor, do fundo, alguma coisa, então, isso tudo, eu volto, e trabalho com ele novamente, tá certo, gente? Então, essa é a resposta, da nossa, atividade de sala de hoje, eu espero que tenha ficado, muito claro, para vocês, eu espero mesmo, que tenham, entendido, peço muito, que vocês participem, no chat, a professora Araceli, fica aqui, aguardando, a participação, de vocês, a gente vai citar, o nome de vocês aqui, tá, eu peço, muito mesmo, que vocês, participem ali, com a gente, durante todas as aulas, professora, mais alguma colocação? É, só, lembrar vocês, que nós temos, atividade de percurso, né, e ela já está aberta, vocês já podem, desenvolver, é um questionário, né, professora, com 10 perguntas, é, bem simples também, e, voltado para este conteúdo, que nós, é, vimos hoje, ok, eu quero me despedir de vocês, dizer que tivemos uma boa aula, e, obrigada a todos, pela participação. É isso mesmo, gente, só finalizando, a nossa atividade de percurso, ela já está disponível, a partir de hoje, e vai até o dia 4 de outubro, então, vocês, tem um tempo aí, bem longo, para estudar direitinho, ler, reler as nossas teleaulas, estudem sempre, revisem o material de programação orientada a objetos, nós vamos ver bastante, aqui, nas nossas aulas, então, até a próxima semana, tenha uma boa noite, fiquem aí com a próxima aula, né, que vai ter, tem intervalo, então, até a próxima. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho